Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal vocês já sabem, antes de mais deixem já aí o vosso like, comentem muito, partilhem muito e pessoal desta vez vamos fazer aqui uma reaçãozinha com um carrinho diferente, aliás visto assim é um super carro, este carro tem 1020 cavalos mas se calhar não é bem o que vocês estão a pensar quando a gente fala num super carro, para mim é um super carro e pessoal vou-vos mostrar imagenzinhas do super carro e já voltamos aí a falar e pessoal prontos Isto aqui é um Tesla Model S, o carro tem 1020 cavalos original, uma cavalagem que eu por acaso nunca andei, vou andar agora, pessoal este carro a nível de tecnologia eu já sei que é top e a nível de andamento vamos ver como é que ele vai se comportar vou andar com alguns amigos meus e ainda vos vou dar um bonzinhos, vou andar com a minha mãe e por isso pessoal fiquem aí, vamos ver a reação do pessoal que a gente sabe que o pessoal nunca gosta muito de elétricos vamos ver como é que eles reagem a um carro de 1020 cavalos, por isso fiquem por aí, até já estamos aqui, já com a primeira rapariga, a Margarida, já com um adeusinho já é ao pessoal, não é? um adeus assim, hein? tu alguma vez já andaste assim em algum elétrico, alguma coisa? não e qual é que é a tua expectativa? diz lá? não sei não é boa tipo isto é uma cena que é mesmo instantânea? já achas que era uma cena que comprava-as para ti? não sei a nível de orçamentos não não, mas tipo a nível de fazer barulho achas que é uma cena que achas que falta, não é? falta, isto não faz barulho nenhum mas tipo é um carro que tipo consegues andar com um carro de 1020 cavalos e tipo o carro está tranquilo sim ah já, tem a ver que baixar o rádio ah tá jovem mano meu deus isto é mesmo de onde achas que está não é que isto tem que andar força no pescoço, que não bates aqui com o pescoço aqui num num coiso e já foste ficas mal disposto mano, eu acredito que este carro tu andares muito tempo assim e ficas mal disposto não, mas isto não é um carro para andar sempre assim isso é só agora sim, isto tem aqui os motos deixa-me ver se eu consigo fazer lá um descontrol eu não sei se consigo fazer lá um descontrol porque lá por cá estava a dizer que já não tinha muita bateria e há ambos os pedais carregados a energia de motor reduzida mas pronto onde é que um gajo faz aqui uma velocidade estúpida rápido demais isto é mesmo absurdo foda-se onde é que um gajo tipo imagina, tentas falar com alguém não consegues não, é top, é top não, mas isto para fazer o ônibus control tem que estar no cheio então isto está com a 60 e tal e não está a dar? pois é, é porque precisa mesmo muita bateria pois isto deve perder para aí 10% fazes o ônibus control e deve perder 10% para aí também tem sensões à frente tem e a troca e de lauda e tudo achas que este carro se esquece não, e a tua primeira vez como é que está a ser? é pá imagina, eu curto, estás a ver? só que não era uma cena que eu comprasse para mim tipo, carro anda bem bem mas falta aqui tipo, mas tecnologia é top man isto tem tudo, tecnologia tipo não vale a pena sim isto tem tecnologia, isto tem tudo só que e andamento também tipo, o carro parece que vai levantar no lado não, é que para ter um deste tem mesmo que ter um assim porque se for um dos outros normais não vale a pena e pá, eu já andei no dual speed drive que era 520 cavalos ou 530 ou assim e tipo, também andava a boer bem mas pois? este é 1.020, não é o dobro exato é que quando acontece isto até perde a respiração mas pronto, pela tua reacçãozinha está bacana? curtiste? acho que sim é fixe, não é? é fixe, é mas uma voltinha aqui de casalcel, não é? mas tem que ser sabe que isto anda? não sei já andaste no dual speed, não é? iam mas dual speed tinha e a carreira o que é que ias a dizer? não, dual speed tinha aqui é e aqui é descabalço mano, é que isto há uma força, sério o gajo fica logo do lado ao banco o carro tem uma paleta do caráter o carro é fixe, não é? mano, tem um ecrãzinho aqui atrás é bom, o ar-vanecionado para o vento mas até pode meter aqui o mínimo tipo, não é? não é? não é? não é? o carro é... mano é topo eu tenho medo é que depois afeta ali a câmera não deixa ir assim, está-se a ver? e o volante também é todo pipoquinho eu tenho que dar uma volta com a avó nisto? tem que ir buscar com a talinda tem que ir buscar com a talinda vai aparecer neste vídeo vai aparecer neste vídeo tem que ir buscar com a talinda não é? não é? mano, isto é um carro top para um gajo fazer uma reacção pronto, mano é carro elétrico tipo, o pessoal, vejam alguns não curtem muito pá, eu para mim também não era uma cena que eu comprasse não é? isto aqui mano, é que um gajo imagina tu não consegues cantar uma música mano eu nem vou ter aqui a cantar não, não, não canta aí canta aí uma música canta aí uma música não, não vou cantar não vou além de não conseguir cantar nada também vou ter que cantar bom, fiquem por aí que eu vou buscar a minha mãe vou dar um arranquezinho com a minha mãe vai-lhe saltar a dentadura ai, é topo ainda tem quase 1% de bateria 56 mano, se eu não é a ficar sem bateria tens lá o booster, lembra? da tempo dá para ligar aqui o carro esquece, mano mas o carro é topo tipo, foda a nível de tecnologia mano foda-se estive aqui a ver há bocado Netflix mano, tudo, tudo, tudo mano é, é igual na margarida há bocado estive aí a mexer na formulação do banco diz que é topo eu não sei, não vi que o banco para mim este banco está fixe assim é automático é automático é automático mano, isto trava muito bem muito bem mesmo parece que estive assim a travar para ver mas pronto pessoal mais um que reagiu qual é o teu feedback? pá um 10-10 10-10 10-10 10-10 é bem fixe é bem fixe é bem fixe agora vamos lá eu puxava com esta moto já sem medo sem medo bora aí, alinha aí alinha aí alinha um, dois, três tá bem tá tá bem tá tchau vai até já pessoal Sandrinha é bacana ou não é bacana? não é olha você Bruno, não tem 5 eu tenho, temos todos ah é o centro é o centro é o centro aí diz, cove, olha aí e quando achas do dual speed drive? andei queria descalvar, já disse? Ehehehe Eia mano Ah pois é Sandrinho Este carro não tem foda-se Mano Ehehehe Sandrinho cuidado Cuidado com isto Corvazes a prova ou não? Caralho Aiu 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 Não melhor um gajo não arriscar muito nisto Foda-se Eu conheço mano é um tesla É a próxima aquisição É mano quando vendeu o Golf Não é preciso um volante cortado e o caralho Isto é que é para poupar em guita Ehehehe Não mano isto aqui tipo Pronto isto é tipo a cena do Super Mario Para Deus quiser que nos quiseram poupar Quando ele está a fazer isso Estás a ver Esta rotunda aqui é a foda Mano a foda não Não foda-se Deixa-te ver se Este carro é uma responsabilidade É que isto tem só quantos a terceiros Quiseram poupar a guita meter um volante só assim Foda-se Foda-se Ueeeeee Caralho Foda-se E o teto é bem top É tudo É bem top Mano o que tens a fazer sobre isto? É fixe é diferente Vamos ver E aí caralho Não mas é fixe É fixe E depois tipo tem aqui tipo vários modos Mano se eu me tem que ir no modo Esperai Olha aqui Já não tem aquela resposta Tens o relaxado Desportivo e o play O play é o que? Mano o play é o mais forte de todos Depois ainda tens aqui Modo de direção tipo desportivo e isso Mas tipo eu nem mexi Olha aqui mano eu faço pisco olha ali Mano é o futuro mano Carro é top mano Mil e vinte cavalos mano Não tem brincadeira Mas pronto Qual é o teu feedback sobre isto? É bom mano é uma cena diferente Vais ver O gajo está habituado Mas é O gajo está habituado a ver É fixe Ai vamos jogar nós aqui atrás Tem jogo? Mas pronto pessoal agora vou buscar aí a minha mãe Minha mãe ficou para o fim Acho que vai lhe saltar a dentadura O que é que achas? Vai ser rico Bora aí Olha para cima Ah por acaso Esse carro é fixe não é mãe? É Acho que eu devia comprar um desses para mim Ah pá tu também és juízo Olha é melhor do que aqueles que eu quero Ah isso também é verdade Olha O coitinho não faz barulho Mesmo? O que é precioso que é? Ah por acaso é É um espetáculo Olha aí câmaras e tudo Entra do lado Mãe agora pensa numa cena O que? O meu golfe Tem quase 500 cv Este tem 1.020 cv E nem parece Tipo tu vais aqui Metes-te no modo Mais forte Olha está no modo mais forte agora Modo orse Matávamos isso rápido Matávamos isso rápido Matávamos isso rápido Ah mas por acaso é até Isto aqui não tem o coisinho do Não, não, não Não, não, não É tipo confortável Ah é confortável Ah é confortável Ah já Não me faças isso Olha eu não estou a prender mas Ah 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 Não mãe mãe agora a sério Oh mãe mãe o caralho Olha lá Não Não Mãe agora a sério Aperta os dentes do seu celular está a cair Ah 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 Pai a pistola Foi Pai a picadura Mãe agora Olha você também só se ria é Do mal da sua sogra Tá na cara olha praca de sogra pega Olha tu não te pachas a acelerar Não a gente não vamos tratar mais Ah Mão te relaxado Até me falta um ar Não mas isto não é muito forte mesmo E tipo olha aí tipo em cima tudo É Ah HAHA A estrela Você está a ver as estrelas, ó Sr. Sandro? Nunca, nunca, nunca a minha mãe andam nos carros tão rápidos desde que andas aqui comigo nestas coisas. Mas você já viu o que eles pouparam no volante? O volante é cortado. É o volante Matias. É do Abreu. Abre o cu que lá vou eu. Erro tudo, é a fluta ou o quê? Não, por acaso é um espetáculo. O carro é fixe, não é? Podes oferecer um destes à mãe. Posso te oferecer, tu não sabes conduzir. É, mas isso é tão fácil. É só asseveradora? É, mas eu só assevero. E num ecrã é que metes, eu quero andar para a frente ou para trás? Não tem mudanças? E aqui tu não tens o peso como nós, onde tu é baixinho, não aumenta. Não sei o sítio. Não, mas por acaso é. E olha-se para cima até se ver. Olha este gajo está aqui com uma gaja. E ao olhar para cima até se esquece de estar com o gajo. É. Cuidado, não te põe azar. Olha, se eu morrer do coração, eu deserto-te. Também não tenho nada a receber. Também não tenho nada para receber. Não tens? Não. Mas tens a pagar aqui? Ai! Me pagas o fudal! Bem, aperta aí os dentes. Obrigado pela tua reacção. Foi fixe. Estava aqui. Diziam adeus aos meus subscritores, vais aparecer na internet. Olha aí, deixa adeus, deixa adeus. Estás fixe, estás fixe. Ai, te acompanhas isso, não é Neto? Isso vai para o programa do Gosha. É mais do gosto. Mas prontos, curtiste, não é? Já quero assim. Está fixe. E prontos, pessoal. Acabamos o videozinho aí das reações. Como podem ver, eu acho que foi muito positivo para o pessoal. O pessoal nunca está à espera com um carro elétrico, anda assim. Claro que o carro está limitado a 140kmh, porque foi assim que o stand da Tesla não deu. E então também não ia esticar muito mais porque o carro também não era meu. Era só para ver a reação do pessoal a um carro elétrico de arrancar a 30 ou 40kmh até aos 140kmh. Que é bastante rápido. A nível de tecnologia. Pessoal, é como vocês estão aqui a ver. Pá, top. Eu vou... Acho que era aqui. É aqui. Pessoal. Controlos. Abri bagagens. Abri mala. Tem aqui o modo play que é o mais forte. O modo drag que não estava a dar porque o carro já tem só 50% de bateria. Tem aqui 50% de bateria. Aqui para... Autopiloto. Autopiloto. Que deve ser para andar sozinho. Com certeza. Penso eu. Fechaduras. Luzes. Pessoal. Tudo. Energia. Câmaras. Tem aqui câmera. Tudo. Netflix. Twitch. Youtube. Pessoal. A nível de tecnologia. A gente já sabe que o carro é top. A nível de andamento. Eu gostei bastante. Não era um carro que eu comprasse para mim. Porque eu prefiro a combustão. Mas pronto pessoal. Quem sabe um dia. Eu não mudo ideias. E não compro um Tesla. Mas acho que a reação do pessoal foi top. Por isso pessoal. Vamos ficar por aqui. Obrigado a todos que me apoiam. Um videozinho um pouco diferente. Espero que vocês gostem. Fiquem bem. Tchau. Tchau.